Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta As competências das pessoas potencializando seus talentos De Cláudio Queiroz DVS Editora Narrado por Rodrigo Dourado Prefácio Estou certo de que, como a maioria das pessoas economicamente ativas, exerço atividades profissionais que extrapolam minha formação acadêmica básica. Ao longo da minha carreira, fui sendo estimulado, ou obrigado, a assumir papéis, cargos e funções para os quais não fui explicitamente preparado nos bancos de faculdade de engenharia. A docência é um exemplo. É este um fenômeno cada vez mais comum. A evolução ou a mudança da profissão ao longo da carreira, haja vista as transformações externas, sociais, tecnológicas, políticas, educacionais, que normalmente se manifestam de forma mais veloz no mundo competitivo das corporações. Aquilo que permite a mim e a outros transitarem por diversas profissões ou ocupações diferentes é um conjunto subjacente de conhecimentos, habilidades e atitudes, normalmente denominado de competências, tema principal desta obra do professor Cláudio Queiroz. É através delas que nós conseguimos, por exemplo, abandonar a função de engenheiros de projeto e assumir a gerência do Departamento de Recursos Humanos. Por mais estranho que pareça, tenho pelo menos dois exemplos pessoais de colegas que passaram por esse tipo de mudança. Isto só é possível se tivermos as competências necessárias. Por força da minha ocupação atual, na função de educador e diretor de cursos de pós-graduação, tenho destinado tempo e atenção para pesquisar o assunto. Em outras palavras, me interessa profundamente entender quais são as competências que o mercado exige, por que as exige e como desenvolvê-las. Afinal, é a resposta a estas mesmas perguntas que normalmente um aluno de curso de pós-graduação Lato Senso busca. E estas respostas têm se mostrado cada vez mais complexas, pois o sistema em que elas se inserem também tem ganhado em complexidade. Chamemos a este sistema de mercado. O mercado está sujeito a algumas pressões implacáveis. Seu território é o globo, mas seus efeitos são locais. Devido ao avanço tecnológico, o deslocamento neste território pode ser, ou pelo menos parecer, instantâneo. Qualquer pessoa pode ligar-se à outra automaticamente. Neste território, a informação é soberana e está disponível em quantidades assustadoras. Nele, a velocidade de mudança começa a assumir padrões quânticos. Palavra de moda. Pois ela ocorre em saltos, deixando no passado a linearidade e a previsibilidade. Ainda neste território, a tomada de decisão fica extremamente comprometida pelo aumento exponencial das opções. Quais as competências que nos permitem alcançar o sucesso neste território? Ao buscar respostas a esta pergunta, estamos essencialmente discutindo qual é o perfil do profissional do futuro? Posto de outra forma, qual é o perfil do profissional de futuro? A simples mudança de preposição determina a diferença entre aqueles que terão espaço neste território mercado e os outros. Sendo assim, a obra que se apresenta a seguir é instrumento de extrema valia, pois aborda de maneira didática, direta e concisa uma contextualização do mercado, a definição de competências e um conjunto delas, 16, que compõem este perfil do profissional de futuro, indicando maneiras de diagnosticá-las e desenvolvê-las. De mais valor ainda é este livro tendo em vista sua origem, seu autor. Certamente vamos falar no conjunto de competências principais, aquela denominada liderança. E nos compêndios pregressos sobre ela, há uma mensagem que se repete à exaustão. Liderança se exerce antes pelas ações do que pelas palavras. Liderança se exerce antes pelo modelo de comportamento do que pelo discurso. O professor Cláudio Queiroz é um verdadeiro líder quando o assunto é educação. Ele é, entre outras atividades profissionais, um de nossos mais destacados professores, demonstrando em seu comportamento todos os conceitos que usualmente aborda em sala de aula, com destaque para um profundo respeito pelo ser humano, para a crença no fato de que todos podemos evoluir e nos desenvolver para a habilidade de comunicação como competência essencial. As conclusões, observações e conceitos que nos traz nesse livro são reflexos de muito estudo, mas certamente são reflexos também das inúmeras horas de trabalho e convivência do professor Cláudio com o humano, como ele mesmo gosta de pontuar. Portanto, seus conceitos acadêmicos são permeados pela sua vivência, o que contribui muito para enriquecer o resultado final desse trabalho. Essa combinação, o conhecimento vivo, é a joia mais valiosa que um professor educador pode entregar ao aluno. Afirmo, sem dúvidas, que o professor Cláudio personifica um talento, conceito que emerge quando o uso das competências atinge seu ponto mais alto e gera resultados extraordinários. Assim, estou certo de que o ouvinte terá a mesma satisfação que tive ao se aproximar do conteúdo das próximas páginas deste livro, qual seja a de beber na fonte do conhecimento e aprendizado daqueles que transformam teoria em prática. Palavras de Vitor Michalka Jr. pela voz de Rodrigo Dourado. Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você. E tenha uma boa história! Introdução Vivemos em um mundo diferente em todas as dimensões. Dentre elas, a gestão de pessoas e a forma como cada um de nós gerencia sua existência nos aspectos pessoais e profissionais. Este livro traz um conjunto de capítulos sobre as competências das pessoas e tem como principal objetivo auxiliá-lo em sua autoanálise e na montagem de seu plano de autodesenvolvimento para que você se perceba e atue como um talento. Convivemos com um grande paradoxo. Temos dezenas de pessoas disponíveis no mercado de trabalho, que algumas chamam de desempregados, e milhares de vagas não preenchidas por carência de gente competente. Acreditamos no potencial humano e na capacidade do indivíduo de tomar sua vida nas suas próprias mãos e poder redirecionar sua existência. O livro não tem como proposta a construção de um tratado sobre cada uma das competências, visto que existe na literatura uma vasta bibliografia sobre cada tema. A ideia central é, de forma breve, poder apresentar todas as competências. Com isso, cada um deverá procurar, de acordo com o seu plano de desenvolvimento, as ferramentas, conceitos e atitudes necessários para alcançar seus objetivos. O capítulo 1 apresenta uma análise sobre o desencontro entre as expectativas do mundo organizacional e o desenvolvimento das pessoas nas competências requeridas. O capítulo 2 discute de forma breve o conceito de competência. O capítulo 3 discorre sobre a gestão da vida. Do capítulo 4 ao 19, este livro traz 16 competências, com descrição dos conhecimentos, habilidades, atitudes, comportamentos de entrega e filmes que retratam a competência, que também é ilustrada através de expressões da arte, dos capítulos 20 a 23. No capítulo 24, temos as conclusões e as considerações. O mundo organizacional e os colaboradores. Identificar os desafios que permeiam a vida dos empresários brasileiros é algo bem simples. Basta ler as principais notícias veiculadas em jornais, telejornais e revistas e será possível perceber um número elevado de acontecimentos que influenciam, em menor ou maior escala, a vida dos destemidos e persistentes humanos. Mudanças na economia, legislação e política, crescimento da concorrência, inovações tecnológicas, diferentes configurações sociais, consumidores mais esclarecidos e com expectativas ampliadas, alteração na relação com fornecedores e colaboradores, etc. Ter colaboradores competentes é pré-requisito para entrar e sobreviver nessa arena competitiva, independente do porte, setor ou localização da empresa. Fazendo uma analogia simples, pode-se afirmar que atualmente é necessário produzir o dobro em relação ao passado, com metade do tempo, de pessoas e de recursos financeiros. Em alguns momentos, parece ser a equação do impossível, e nela emergem os paradoxos que norteiam o mundo organizacional. A questão acima clarifica a preocupação dos executivos acerca da qualificação de seu quadro de pessoal. Hoje em dia, as empresas não podem se dar ao luxo de ter e reter empregados improdutivos, como no passado remoto. Em função do contexto antes falado, Dutra 2004 apresenta duas mudanças significativas que marcaram a década de 90 e os dias atuais. Alteração no perfil das pessoas exigido pelas empresas. Do tradicional perfil de obediência e disciplina para um estilo mais autônomo e gestor de sua carreira. Maior relevância das pessoas no sucesso do negócio ou da empresa. A concorrência é grande e o nível de exigência dos clientes levou as empresas a perceberem que precisam que todos os empregados apresentem elevado nível de competência. Para dar conta de todas as questões aqui tratadas, inicialmente surge a necessidade de definir com clareza quais as competências que uma organização deve apresentar para alcançar os objetivos estratégicos. São as chamadas competências corporativas. As competências corporativas, por sua vez, sinalizam quais competências pessoais os empregados dessa organização devem possuir, uma vez que é mútua a influência. Em que pese isto ser algo óbvio e até simples, a realidade é bem diferente. Nem sempre as empresas têm clareza sobre quais as competências que ela precisa ter para superar seus desafios e quais as competências que os colaboradores devem possuir. Embora a questão anterior seja relevante, o problema maior é a empresa identificar que seus colaboradores não apresentam na intensidade necessária as competências requeridas e perceber que não conseguem recrutar com facilidade empregados que apresentem essas competências desenvolvidas. Essa afirmativa pode ser ilustrada pelas seguintes manchetes de jornais e revistas. Jornal Gazeta Mercantil, edição 13 de fevereiro de 2006. Corrida contra o tempo na capacitação profissional. Brasil perde competitividade e negócios por falta de mão de obra especializada. O gargalo da capacitação profissional é, talvez, mais importante. Para sustentar um ciclo de desenvolvimento prolongado e atender às novas demandas por produtos e serviços, o país precisará formar grandes contingentes de mão de obra especializada em diversas áreas a curto prazo. Qualquer surto de crescimento esbarra em uma séria falta de pessoal qualificado. Revista Exame, edição de 31 de janeiro de 2007. Caça dos talentos. Uma pesquisa recente realizada pela consultoria americana Manpower, com 32 mil empresas em 19 países, mostra que, em média, 30% delas teriam contratado mais gente nos seis meses anteriores à enquete se tivessem encontrado profissionais qualificados. Há previsões de que a escassez aumente nos próximos anos, à medida que a geração atual de profissionais, com uma carreira já estabelecida, comece a sair da empresa. Revista América e Economia, edição de 4 de junho de 2007. A bolha do talento. O setor brasileiro de TI e tecnologia da informação registra hoje no país um déficit de 20 mil profissionais. Os 380 mil profissionais do mercado de TI brasileiro não conseguem atender à demanda. E os líderes do setor pedem a injeção anual de 40 mil pessoas qualificadas. O preço que o Brasil terá de pagar para resolver a falta de mão de obra na construção civil de edificações chega a 5,1 bilhões de reais. Este é o custo estimado para a geração de vagas em cursos de capacitação e na certificação de trabalhadores. A situação é considerada emergencial. Em pesquisa informal, realizada em sala de aula com alunos da pós-graduação, sobre qual o percentual de colaboradores da organização com os quais eles convivem que levariam para a sua empresa, o percentual, em média, foi de 20% a 30%. Essa constatação ratifica o gap de desenvolvimento de pessoas nas nossas organizações. É importante contextualizar que este cenário teve grande mudança dos anos 90 em diante no Brasil. Em 1990, Fernando Collor de Mello assumiu a presidência do Brasil e dentre suas medidas de transformação constava a abertura do país aos produtos estrangeiros. A consequência inicial foi desastrosa. Dezenas de empresas fecharam e milhares de brasileiros foram demitidos, inclusive de empresas que, tradicionalmente, não tinham como prática a demissão de colaboradores. E tiveram que proceder dessa forma para passarem a concorrer com produtos melhores e mais baratos. A célebre citação de que nossos carros eram carroças foi apenas um eufemismo para falar dos mais diversos setores da economia que, durante anos protegidos pelo governo, não aprimoraram seus parques produtivos nem seus modelos de gestão. O contexto acima é importante para entender o cenário da época de muitas organizações despreparadas para uma concorrência mais acirrada e, em contrapartida, um contingente expressivo de empregados acomodados e ultrapassados. O desdobramento desse rompimento favoreceu tanto a implementação de programas de retenção de talentos por parte das empresas como uma mudança de mentalidade sobre o conceito de fidelidade eterna à empresa por parte dos empregados. Essa ruptura é bem mais percebida nos jovens que entram atualmente no mercado de trabalho. Eles não estão dispostos a esperar um longo tempo para receber promoção e reconhecimento por seus esforços e capacitação. Os mais antigos se dividem em dois grupos. Os que buscam se qualificar e correr atrás da vitória e aqueles que se lamentam pelos cantos, lembrando a todos o quanto a empresa mudou, afirmando que ela não é mais aquela mãe que conheceram no passado. Para esses últimos, o rompimento do contrato psicológico lhes trouxe consequências emocionais graves, bem como para todos que convivem com eles. O mundo organizacional hoje carece de talentos. Para dar conta desse desafio e fugir o mais rápido possível do atual quadro mostrado nas reportagens, se faz necessário investir no desenvolvimento das pessoas e auxiliar na expansão dos potenciais humanos. Dutra, 2004, traz uma reflexão sobre as consequências para as empresas que não investem no desenvolvimento de suas equipes. sinaliza a dificuldade em sustentar vantagens competitivas e na atração e retenção de talentos, pois cada vez mais os colaboradores buscam instituições que lhes agreguem valor e desenvolvimento profissional. Conhecer quais as competências necessárias e em que nível de desenvolvimento o colaborador se encontra é importante para as empresas e para os colaboradores. Diversos autores, dentre eles Chaudhry, 2003, Vlenesse, 2004, Spitzer e Evans, 2000, fazem referência à importância das empresas que efetivamente trabalham no desenvolvimento e na retenção de seus talentos. Por tudo que foi citado até aqui, é relevante reforçar a importância do processo seletivo bem estruturados, com a presença dos gestores da empresa na etapa final. Hakeld, 2002, ressalta a importância de os executivos senior envolverem-se com a seleção dos colaboradores e com o planejamento de seu treinamento, principalmente nas primeiras 40 horas do funcionário. Por sua vez, Woodruff, 1991, sinaliza a importância de se identificar que competências são difíceis de serem adquiridas e sugere um rigor maior sobre estas nos processos seletivos. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro? Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história!